Tá pronto, Jotinho? Vou tentar, eu vou tentar. Vamos lá então, um minuto pra Jotinha começando em 3, 2, 1. Se você pudesse escolher pra gravar entre Papatinho e WC, quem seria? Papatinho. Melhor MC do BR? Tudo. Melhor MC de 4... Mãe, mãe, mãe. Tudo que faz? Volta! Tá pronto, Jotinha? Acho que eu tô, vamos tentar. Demorou então, um minuto a partir de agora, em 3, 2, 1. Artista referência? Javan. Que herói você seria? Raio Negro. Prefere Insta ou Face? Insta. Que time que você torce? Corinthians. Música que ninguém sabe que você gosta? Jeremy Purgey. Tá solteiro? Tô. Filme favorito? O Conde de Monte Cristo. Série favorita? Lucifer. Se você não fosse o rapper, o que você seria? Mano, tinha o sonho de ser biólogo. Melhor batalha sua? Todas as minhas cobranas. Rival mais difícil? Apollo. Quem gostaria de enfrentar? Hum, Dudu. Numa batalha, quem ganharia? O JP ou o João Pedro? JP. Como é que faz pra ganhar do Diário? Hello darkness, my old friend. isteri no concreto. treat. entrilo. AMB. Obrigado.